Epa, compadre! Como é que você passou o final de ano, compadre? Rapaz, foi bom, rapaz. E o céu? Rapaz, foi bom demais lá em casa, compadre. Tinha muita bebida, muita comida. Rapaz, eu acredito. Rapaz, foi aquela coisa. Foi bom demais, compadre. Lá em casa eu também comi muita coisa boa. Foi mesmo, compadre. Ô, compadre, eu nem lhe falo, compadre. O meu telefone tava sem crédito. Tentei ligar pra você. Mas foi aquela coisa, compadre. Fiquei tão preocupado. Será que o compadre tá bem com a família em casa? Tá, tá bem. Mas tu fala com a família também, vai bem, compadre? Graças a Deus, estamos tudo em paz. Não tem muita saúde, compadre. Foi, graças a Deus, passei muito bem. Não, pois você me desculpa, não tem ido lá pra sua casa, porque eu tinha... Ô, compadre, não tentei tanto ligar pra você, compadre. Não acredito. Você é um homem bom, coração bom. Mas no próximo ano, vamos fazer uma grande festa, compadre. Nossa amizade é a mesma, a gente sabe, compadre. Fé em Deus vai dar tudo certo. Família é tudo igual, hein? Ele vai levar sua família toda lá pra casa. Vamos passar o tempo comendo e bebendo, ouvindo música. Fé em Deus vai dar certo no próximo ano, compadre. Padre, depois eu vou passando aqui, porque eu tô atrasado. Mas depois se fala mais, viu? Vai desculpando, compadre. A amizade é a mesma, hein? O diabo do telefone que não brechou. Eu sei, compadre. Mas no próximo ano, dá fé, viu, compadre. Mas se eu vou convidar esse morto de fome lá pra casa pra comer minha comida todinha, se eu vou fazer um negócio desse, esse cara é um morto de fome eu levar isso lá pra casa. Isso daí é vivo, a gente disse que a gente era morrido, rapaz. Ai, papai. Mas eu tô dizendo o mesmo, esse nome desse eu nunca gostei dele e ainda a família dele. Por mim, mas ele será morrido. Ele tá nesse 2020, ainda não acredito. Mas no 2021 ele não chega, não. Morro de fome que nem ele? Ah, tirar a casa?